Ele é mafa Fala galera, beleza? Eu tô aqui pra trazer um vídeo dessa construção épica Então galera, essa daqui é uma torre iluminati Em todos os cantos tem esses olhos aqui galera E aqui tem esse gerador mandando um raio de energia justamente pro olho Olha só que tal, tem três torres E ainda tem essa nebrina aqui Então galera, agora eu vou dar uma mostradinha aqui na torre mais de perto Enquanto isso eu vou falando um pouco sobre ela Então galera, vocês podem ver tudo aqui é gradiente Olha isso Começa no vermelho bem forte e termina no amarelo bem clarinho A mesma coisa aqui nessa base verde Começa no verde bem forte E aqui no meio fica bem clarinho Depois volta pro verde bem forte Tem todos esses detalhezinhos aqui com o quartzo, né? Aí aqui é a torre do meio Isso aqui eu fiz justamente que apareceu um zíper Parece algum zíper, alguma corrente Aqui tem o... não sei Torre de observação, alguma coisa Parte de cima da torre Tem o telhado E o mapa galera A ilha aqui em volta também Deu muito trabalho pra fazer Foram umas duas horas no programa No World Pinted Pra poder Fazer a ilhazinha assim bonita Uma outra coisa galera Que deu muito trabalho Foi pra fazer Essa nebrina que brilha Veja bem Deixa eu colocar aqui Ela brilha no escuro Agora eu vou mostrar o que que eu fiz aqui galera Eu fui colocando várias camadas de vidro Uma em cima da outra E aqui embaixo eu coloquei Essa lanterna aqui E isso dá brilho Faz ela brilhar Então galera Além disso Tem todas as decoraçõezinhas Aqui Tem essas tochas aqui Na entrada da torre né E tem esse caminho Do começo da ilha até a torre Foi algo que deu bastante trabalho também Mas ficou muito daorinho Então galera Esse aqui é o mapa Particularmente gostei dessa torre Como ficou E vou ter que admitir Que deu muito trabalho pra fazer Eu gravei algumas partes principais Eu construindo Infelizmente não deu pra gravar os detalhes Mas a parte principal Eu gravei E eu vou colocar aqui A aceleração depois Então galera Nesse mapa aqui Eu tive que colocar muito broco Mas muito broco mesmo Na edição do vídeo Eu vou colocar uma print Das estatísticas do jogo De quantos brocos foram Deu muito trabalho Isso aqui Foram umas 9 horas jogando Isso daqui 9 horas ou mais Nem sei Nem sei Não sei Não sei Isso daqui Eu bairi Tchau. 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 Tchau.